Toda madrugada eu tô na cozinha roubando pão Geladeira aqui de casa me vê e grita ladrão Meu buchinho tem mais pneu que uma frota de caminhão Se uma boca me leva a home imagina seis de um fogão Oi Juliana, cadê meu saldo aqui? Oi Juliana, cadê meu saldo aqui?